Olá pessoal, para você que nos acompanha, notícia de última hora nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023. A 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial, ordem de R$ 2,3 bilhões. A empresa, através da sua defesa, alega que é o pior momento desde a sua fundação em 2016, portanto há sete anos. O objetivo desta recuperação judicial é conseguir atender e honrar os compromissos com clientes e credores e a defesa alega também que a 123 Milhas acumulou, devido a fatores internos e externos, um passivo muito grande. Lembrando que tudo isso explodiu no último dia 18 de agosto, quando a empresa anunciou a suspensão da emissão de passagens e pacotes aéreos promocionais. E agradecendo aqui a advogada doutora Adriana Filardi, do escritório Cleiton Casal Advogados, que participa conosco do Conexão Jurídica, abordou esse tema no ABC Off Podcast semana passada e nos trouxe o acompanhamento e a informação em primeira mão. Repórter Leandro Amaral.